Olá pessoal, boa tarde. Quem está chegando aí, é um prazer aqui estar apresentando na Campus Party. Meu nome é Larisson, tá certo? Eu vou apresentar hoje para vocês sobre retenção de usuários, tá certo? Eu faço parte da Turu. O que acontece? A Turu trabalha com desenvolvimento de produtos, tá certo? Para essa área de tecnologia, muito na área de design, até mesmo pelo background que eu tenho, que vem dessa área aí também. Eu já trabalhei dentro de startup, tá certo? Hoje em dia eu faço, me plugo nas startups para continuar rodando processos. Então, trabalhei com startup de 2010. A gente foi o primeiro contato que eu tive com startup, depois a gente foi acelerado no Vale do Silício, tá certo? A empresa da qual eu fiz parte. Depois a gente veio para o Brasil e recebeu outros aportes de capital. Então, a minha visão é basicamente de quem já esteve dentro de uma startup e quem hoje em dia está fora de uma startup, mas trabalhando junto com startups. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Para quem não conhece essa parte, pessoal, de retenção de usuários, é um dos desafios da startup, tá certo? Não é só você conseguir usuários novos. Então, você tem que reter aqueles usuários para que eles mantenham ali na sua base, tá certo? Fazer a tão famosa chamada fidelização. Então, a gente entende isso dentro da startup, como é possível fazer essa retenção dos usuários, tá bom? Então, o que eu vou falar é um pouco de psicologia, tá certo? É aplicado a desenvolvimento de software, tá certo? Na parte de desenvolvimento de produtos digitais. Então, vai ter um pouquinho de ciência comportamental aplicada a design de experiência, tá certo? Eu vou falar um pouquinho de psicologia aqui e como isso funciona dentro dos aplicativos. Então, pessoal, tecnologia, só começando, tecnologia sempre alterou o nosso comportamento. Independente se a tecnologia é atual ou a tecnologia é antiga, ela sempre muda nosso comportamento, tá certo? Então, vamos colocar que o tijolo a gente entende como uma tecnologia também. Então, o tijolo é água do chuveiro, é uma tecnologia. Então, a tecnologia sempre altera o nosso comportamento e da sociedade que a gente está. Então, não é agora que essas tecnologias, essas diversas tecnologias já mudaram o nosso comportamento e continuam mudando. Startups continuam mudando o nosso comportamento, como é o caso do Instagram, né? Que as pessoas hoje em dia tiram fotos. Antigamente era a Kodak, né? Que fazia a parte das fotos, mas o Instagram entendeu que não era só no momento feliz da sua vida que você tirava foto. Você pode tirar foto de qualquer hora, tá certo? Você compartilha a sua vida. Então, o Facebook mudou como que a gente se relaciona na internet, tá certo? Então, não é de hoje que essas mudanças ocorrem e elas continuam ocorrendo, tá bom? Então, esses estudos, depois eu vou passar para vocês o meu blog, que lá tem os estudos de onde eu tirei isso, tá certo? É um psiquiatra norte-americano chamado DJ Bog, tá certo? E também tem outras aplicações que eu mesmo criei junto com o Framework. O Framework, até que ele é conhecido, mas eu fui tropicalizando ele para a nossa realidade daqui do Brasil. Então, de acordo com esses estudos, para você mudar um comportamento, tá certo, pessoal? Você tem que ter uma mudança de atitude. E as pessoas que focam, que conseguem mudar um comportamento, tá certo? Elas trocam na frequência, tá bom? Então, focar no hábito é muito importante. Você tem que ter uma frequência, se seu produto você usa. Aquelas pessoas usam o seu produto todo dia. Tem inúmeros benefícios dela não estar abandonando aquele seu produto, aquele seu serviço que você presta, tá certo? Seja um app, seja um serviço físico, seja um serviço online mesmo. E aí, por que investir em hábitos, tá certo, pessoal? Opa, fugiu aqui. Por que investir em hábitos? Investir em hábitos, pessoal, ele pode ser muito bom para a sua startup, tá certo? Então, a gente pode aumentar o LTV da startup. Para quem não entende o LTV, tá bom, pessoal? É o tempo que aquela pessoa fica ali, por exemplo, um ano, e ela gasta, em média, um valor todo mês, tá certo? Você tem um ticket médio, um valor médio que ela gasta todo mês. Se ela fica um ano e gasta, que seja, R$ 20,00 por mês, você vai ter aquela pessoa ficando ali e gastando todo mês. Vai dar R$ 200,00 num ano e você vai conseguir dividir esse valor pelo tempo depois, tá bom? Mas eu converso depois, se vocês quiserem lá, tem os detalhes disso no meu blog também. Flexibilidade, ela sempre aumenta preço, tá certo? Você consegue trazer mais flexibilidade para o seu produto. A partir do momento que a pessoa está ali dentro daquela plataforma, você consegue oferecer outros serviços para ela, tá bom? Então, uma vez que ela está usando diariamente, recorrentemente o seu produto, você pode ofertar para ela outros produtos dentro de um mesmo serviço. Bom, a gente chega também e gera engajamento. Gerar engajamento é muito interessante, tá bom, pessoal? Porque quanto maior o engajamento, menor a probabilidade de abandono, tá certo? Imagina que o seu usuário está engajado na sua plataforma, vai ser mais difícil dele abandonar e te trocar por um concorrente, tá certo? Então, essas são as vantagens de investir na parte dos hábitos, tá bom? E aí, o que acontece? O RUC mesmo, que é essa metodologia, é um framework, tá certo? Para quem não entende framework, tem um conceito lá que foi criado e a gente aplica ele dentro desse framework. Então, esse que é o framework que foi criado. A gente tem essas etapas dentro, tem um gatilho primeiro, a ação, aí depois vem a recompensa e depois investimento, tá bom? E ele segue esse ciclo. Eu vou explicar cada um deles bem direitinho, cada parte desse processo aí para vocês entenderem. Então, na parte dos gatilhos, tá bom, pessoal? Existem gatilhos externos e gatilhos internos. É muito comum a gente encontrar dentro do gatilho, vai ser essa primeira parte que eu vou falar, dentro do gatilho, encontrar gatilhos externos. Um gatilho externo é o e-mail que chega para a gente, tá bom? Isso pode ser um gatilho externo, pode ser um botão, isso, apertar esse botão é um gatilho. Clicar o mouse é um gatilho também, tá certo? Então, existem vários gatilhos externos que são muito comuns. Até mesmo para quem não está em contato com uma startup, está como cliente ou usuário. Então, os gatilhos internos, a informação tem que fazer uma sequência e uma associação. A pessoa tem que fazer uma sequência, já passando por parte do gatilho interno, tá certo? São gatilhos, esse é mais difícil de eu ver dentro de startups mesmo, dentro de produtos digitais. Você tem que ter gatilhos internos dentro do seu produto para que a pessoa consiga fazer, clicar ali dentro e seguir um fluxo, tá certo? Desejável, tá certo? Um fluxo que seja desejável para ele e que seja desejável para a gente também. Então, ela vai ter que fazer uma associação com a cabeça dela, tá certo? Ela vai clicar e ela já sabe até qual é o próximo passo que vai ser seguido. Então, a gente trabalha nos gatilhos internos que vai disparar dentro da pessoa os gatilhos dela, tá certo? Tem um gatilho dentro do produto e dentro da pessoa existem emoções, lugares, pessoas no qual ela vai fazer essa conexão, tá bom? Então, ela vai pegar e vai fazer uma conexão com uma emoção que ela teve com o lugar, com pessoas e com rotinas, tá bom? Então, todo mundo tem esses gatilhos, isso é cientificamente provado, tá certo? Então, vários gatilhos servem para você colocar no seu produto, uma vez que a pessoa vai pegar, vai clicar e vai fazer uma associação com isso daí. Tá bom? Então, alguns gatilhos que a gente tem, por exemplo, quando a gente se sente sozinho, isso também ele fez uma pesquisa muito interessante sobre a parte, como que pessoas com depressão usam a internet. Então, é um comportamento completamente diferente de pessoa que não está sofrendo dessa doença, tá bom? Então, quando a gente se sente sozinho, a gente vai lá e usa o Facebook. Então, esse é um gatilho interno que a gente usa. Quando não temos certeza de algo, onde que a gente vai, a gente vai procurar no Google, tá bom? Então, isso é uma forma de aumentar, de procurar as nossas certezas, de fato, né? Quando a gente está, quando estamos entediados, a gente vai no Instagram. Então, é um gatilho interno também, que isso daí a gente, que ele pesquisou e chega nessa parte dos gatilhos internos. Tem a parte do Google, né? Que eu coloquei já. Não poder deixar de ler isso também. Então, tem muita gente que é compulsiva, né? Na parte de ficar querendo ler. Isso é um medium, tá bom, pessoal? Para quem não conhece, é uma plataforma de leitura, no qual as pessoas compartilham textos, informações e vários... Então, a pessoa vai criando o hábito de leitura, né? De pesquisar e até não deixar a informação passar. Então, seguindo pelo próximo passo dele, do Hulk, vem a ação, tá certo? A gente teve o primeiro gatilho, tá certo? E depois, no 1 ali, a gente teve o gatilho e depois a gente vai para a ação. Então, a pessoa vai ter ação a um simples comportamento, o qual é feito antecipação a um tipo de recompensa ou output, tá bom? Então, ela vai tomar uma ação que é um simples comportamento. Então, ela pode ficar fazendo scroll de uma página, tá bom? Ela pode, depois do play, a gente ter o botão próximo que vai vir, vai ser o vídeo depois que a gente vai entrar na parte da recompensa. Então, ficar fazendo scroll, fazer o scroll ali, é uma ação que a pessoa faz dentro de um software, por exemplo, Pinterest, né? Na parte do scroll, tá bom? E aí, essa mesma metodologia, ela é colocada que comportamento é igual motivação mais uma habilidade mais um gatilho. Então, ele coloca que, para a gente conseguir fazer isso, comportamento, motivação mais habilidade mais gatilho, que vai, essa soma dessas três, que vai gerar um comportamento desejável para a gente, tá certo? Desejável para a pessoa. Imagino que seja assim também, tá? Esperado. Também, de acordo com o doutor, existem seis fatores para aumentar e diminuir nossas habilidades do usuário, tá bom? Então, tempo, dinheiro, esforço físico, ciclos mentais e socialmente comum, tá certo? Então, são seis fatores que aumentam e diminuem nossas habilidades nesse processo. Então, se demorar muito tempo, se levar muito dinheiro, eles aumentam e diminuem nossa habilidade, tá certo, pessoal? Então, ciclos mentais, se tiver um ciclo mental muito longo, isso daí também vai mudar a habilidade da pessoa. A gente entra a parte aí de quem já está um pouquinho mais avançado de user experience mesmo, de usabilidade até, no qual a pessoa tem que ter um ciclo mental bem curto para fazer, executar o processo, né? Então, tem que ser bem rápido quando ele vai clicar e já seguir todo o flow e não pensar. Tem até uma parte que a gente fala que é don't make me think, né? Que é, tipo, não me faça pensar, no momento que você começou ali o processo, você vai embora e segue com facilidade pelo seu produto ou serviço. E aí, o que acontece? Ele fala dessa parte de... ele tem um gráfico também que é muito interessante, onde que o gatilho funciona e não funciona. Então, se a pessoa estiver muito motivada, mas for difícil aquilo dali, então a pessoa não vai fazer, tá certo? Então, por exemplo, toca um telefone, é fácil aqui no caso, né? Ou se o carro, por exemplo, não, o carro está longe, tá certo? Eu vou pegar meu carro, eu estou muito motivado para ir, mas meu carro está muito longe, tá certo? Então, esse gatilho não funciona muito bem, mesmo que tenha sido um gatilho mental que tenha vindo. Na parte, por exemplo, tocou um telefone, é muito fácil você atender um telefone. Mas se a pessoa não está motivada, por exemplo, é uma pessoa desinteressante, é muito fácil, você só precisa pegar o telefone, atender e falar oi. Mas se não for a pessoa desejada, né? Você vai... beleza, também não vai funcionar. Então, onde que o gatilho funciona? É quando ele é fácil, tá certo? Voltando ao assunto do telefone, se for lá a gatinha ou gatinho da pessoa, ela ligou, beleza? Ela vai estar motivada e é fácil de atender, ela vai atender. Então, o gatilho ali funciona para ela atender esse telefone, tá bom? Só para deixar claro aí para vocês como é que funciona essa parte. Então, partindo disso, os usuários estão aí para solucionar um problema, tá bom, pessoal? Então, isso daqui é um protótipo que eu fiz, é um app para a parte de co-working aí. Então, ele está procurando uma solução para o problema dele. Então, ele vai passar por dentro do problema e aí ele vai ter uma recompensa, tá certo? Então, por exemplo, aqui usando o interesse, ele tem o usuário, né? Que está ali entediado, ele entra no app, faz um scroll, dá um like ou repim e alivia o tédio. Então, é basicamente isso, tá certo? Então, existe muito, pessoal, ciência comportamental aplicado a design de experiência do usuário, tá bom? Quando você entra num produto, você acha que ele é simples, mas na verdade ele foi pensado e é super complexo para desenvolver, tá bom? Alguns produtos. E tem, a gente entra aí na parte de recompensa, tá bom? Então, entrando na parte de recompensa, então a gente já passou pelo gatilho, tá certo? Ele vai tomar a ação e depois vem a recompensa, né? Então, pessoal, esse mesmo estudo, ele fala da descoberta da região ligada ao prazer, tá certo? Então, existe uma parte do nosso cérebro que ativa esse prazer e esse prazer é ativado quando a gente está engajado em um processo, tá bom? Então, um dos processos, das falas, dos meios, né? É que ele aumenta o prazer quando a gente está engajado. Então, ele parte desse princípio para seguir. Então, o que nos move é a antecipação ao prazer. A gente pensa que vai ter um prazer, tá certo? Então, a gente vai agir. Nosso sistema de recompensa fica ativo pela antecipação ao prazer. Isso é a calma quando a gente consegue o que queria, tá bom? Então, aquela primeira parte ali que foi ativada, depois a gente vai ter o prazer e são as partes do cérebro aqui que geram prazer para a gente, tá certo? Então, ele funciona desse jeito, como que ele desenvolveu. Então, tem alguns tipos de recompensas que a gente vai, que foram pensadas, que pode ser de tribo, caça ou self, tá certo? Muita gente chama essa parte de caça, de hunt, tá certo? E tribe aí, mas eu coloco como caça mesmo e a parte do self. Então, tem vários tipos de recompensa. Então, na parte de tribo mesmo, a recompensa, ela vem... Eu vejo muito software fazendo isso, tá certo, pessoal? Quando ela gera valor para o usuário, quando ela é válida, quando ela vem de outras pessoas. Quando você vai lá e dá uma curtida no Facebook, né? E você dá, você está validando aquela pessoa como uma recompensa. A pessoa vai lá, fez uma publicação, aí ela ganha biscoitos que são nossos likes lá. Então, na parte da tribo seria isso, na recompensa. Tem a parte do hunt, que é justamente busca por recursos, tá bom? Então, caça por recompensas materiais. O que acontece, pessoal? Nesse hunt é bem interessante, porque, por exemplo, dentro de lojas, algumas lojas que fazem a pessoa ficar procurando ali a roupa, depois que ela tem um esforço, por exemplo, aquelas lojas de departamento, ela fica procurando a roupa ali durante bastante tempo, ela investiu tempo, ela investiu trabalho e depois ela vai ter a recompensa, tá certo? Então, existe a recompensa de hunter mesmo. Quando a gente faz o scroll de um aplicativo do Facebook, é justamente isso. A gente está caçando mais informações, tá certo? Quando a gente vai descendo, a gente caça e a gente é recompensado depois. A gente é recompensado com o quê? Com novas informações, tá bom? Então, você entra num ciclo. Quando você vai no Pinterest, que você está entediado, aí você vai rodando e aí sempre tem uma recompensa. Tem um gatilho, tem uma ação e uma recompensa, beleza? Conseguem me entender em relação a isso, tá bom? Então, pode ter a recompensa material mesmo, que é esse caso da loja. Então, aquelas lojas, inclusive, de departamento, que você tem que ficar com roupas misturadas, tá certo? Tem roupas, bastante roupa misturada ali. Elas geram, conseguem também, apesar da confusão, elas conseguem vender bastante, tá bom? Principalmente nos Estados Unidos, isso acontece muito lá. E a busca por autorrealização, tá bom, pessoal? A autorrealização aqui, aí vai muito de, é bem individual, né? Você consegue agrupar ela. No entanto, ela pode ser, por exemplo, passar de um game, a autorrealização daquela pessoa, tá certo? Ter uma qualidade de vida melhor, a parte de autorrealização, ela é bem, apesar da gente ter uma camada ali, um layer, que vai para todo mundo, para muitas pessoas que você categorizar, ela é bem individual com relação a isso. Tá bom? Depois, entrando na parte do investimento, tá bom, pessoal? Então, ele passou na primeira etapa pelo... Ele passou na primeira etapa pelo gatilho, depois ele foi para a parte da ação, foi para a recompensa. Depois, essa parte da recompensa, ele vai para o investimento, tá bom? Então, o investimento é que faz para a pessoa obter a recompensa, tá certo? Então, quando você volta lá no RUC, nessa primeira parte aqui, onde que ele está sem nenhuma marca mesmo, o primeiro processo dele, pode ser esse também, ou então aquele último lá, você vê que ele entra num ciclo. Então, a pessoa vai entrar num ciclo de... Que ele volta, ele vai ter um investimento agora a mais, um esforço para ele fazer, para ele entrar no próximo gatilho, para fazer a próxima ação, para fazer a próxima recompensa, para ter o investimento e fazer o investimento por fim, tá bom? Então, sempre é assim, pessoal. Quando a pessoa vai desenvolver um RUC, eu falo isso para todo mundo, não é fácil fazer RUC, tá certo? Não é a metodologia para quem está em estágio inicial, para quem está com produto, é complexo de fazer, tá bom? Então, tem vários estudos para cada empresa, quando vai fazer essa parte de gatilho. Você tem que pensar em cada processo, porque, infelizmente, algumas startups pensam muito em fazer, 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 e pouco pensar sobre o que eles estão fazendo. Então, o que eu recomendo para as startups mesmo, é que elas pensem em cada processo do seu produto, tá bom? Até mesmo pela vontade de fazer, eu até entendo isso, porque você nunca trabalhou com aquele código, você trabalhou a vida inteira com aquela linguagem que o chefe lá falou para você trabalhar, ou trabalhava num banco, alguma coisa assim, de repente, o cara vai lá e escolhe a linguagem que ele sempre quis trabalhar lá. O cara vai trabalhar com JavaScript, Node, vai fazer a parte de back-end, e o cara fica fritando lá. E a parte da ponta do designer mesmo, que os bons designers tiram muito trabalho da área de desenvolvimento, tá bom? Então, tem muito designer que fica demandando, é comum, quando eu vou fazer projeto dentro da área de startup, o backlog é gigante, tá certo? O backlog é gigante, e a área de designer continua demandando para aquela área. Então, bons designers, eles tiram muito trabalho da área de desenvolvimento, tá bom? Só partindo aqui, pessoal, voltando, essa parte aqui, só para esclarecer também, nosso sistema de recompensa, ele fica ativo pelo prazer, tá bom, pessoal? Então, sempre lembra disso, que a pessoa, ela se move pelo prazer que ela vai ter depois. Então, ela projeta, isso daí também existe, não existe o eu projetado também, né, da pessoa, isso também já é científico, todo mundo tem o eu projetado, que ela não, ela acha como ela é, mas, na verdade, ela não é daquele jeito, ela não tem uma visão real disso. Então, existe, a gente trabalha muito nessa parte de entender o funcionamento do cérebro e como que ele entra dentro do design de experiência e aplicação. Então, lembrem disso, a pessoa vai fazer aquilo para ter uma recompensa. Uma recompensa não é uma armadilha. Então, é muito comum eu ver a startup botar a pessoa numa armadilha, assim, não que ela, que seja consciente aquela armadilha, mas a pessoa vai ficar lá e depois ela vai achar seu produto muito chato. A pessoa não quer estar, de fato, fazendo aquilo. Ah, vamos voltar lá. Opa! Tá bom, então, pessoal, a parte do investimento é o próximo passo para você entrar de novo naquele ciclo. Então, fazer a parte do investimento, pensar bem qual vai ser o próximo passo. Pode ser do Pinterest, vocês tirem como exemplo, tem várias empresas que fazem essa parte de um investimento novo e é super bem pensado. Tá, sobre as reflexões finais, pessoal, eu gosto de deixar aqui as reflexões finais, porque essa é uma metodologia, ela é um tanto até perigosa se for utilizada de forma errada, sabe? Porque o que acontece? Imagina produto que você precisa consumir, por exemplo, a gente tem um gatilho quando a gente recebe uma mensagem do WhatsApp e se você tem uma mensagem recebendo de uma empresa que vende muito, você pode aumentar muito a dívida de um cartão de crédito, pode acontecer de você cair num ciclo vicioso de algo que você não quer para você e não é saudável. Então, sempre quando eu falo sobre essa parte, eu falo sobre moral também, de moralidade no sentido amplo da palavra, tá bom? Que vocês pensem como vocês vão usar o produto de vocês com consciência, tá certo? É possível criar hábitos saudáveis, então, e que seja de interesse daquela pessoa e que seja bom para a startup também. Então, é isso, pessoal. Sobre a nossa bandinha, eu tenho uma bandinha que eu falo, que eu toco com pessoas, meu nome é Larisson, tá bom? Como eu apresentei, eu faço parte da Turu, eu trabalho, faço parte de mentoria na cotidiana, uma aceleradora de startups, faço também a Venture Designer na parte da Logo Aceleradora, mentor no Founder Institute, aqui eu sou speaker, né, na Campus Party, e o Samba de Baú é um projeto que ele mapeia todos os sambas de Brasília com as respectivas linhas de metrô e ônibus para você chegar lá, tá bom? Esse daqui é o Valdir Canado, trabalha junto comigo também, ele é parte da Stiling, na Campus Party aqui também, ele faz parte da Cotidiano, da Logo, a MP Ventures, e ele é mentor também na ASE, aceleradora de startups, Aceleratec, tá bom? Então, é isso, pessoal. Queria agradecer aí vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida para perguntar, para falar sobre a metodologia, como aplicar ela, eu posso tirar algumas dúvidas agora para vocês, tá bom? Beleza? Posso passar o microfone para o pessoal? Ah, beleza, então. Ela vai passar o microfone. Tem alguém que tenha dúvida aí? Só deixa a mão levantada se tiver alguma dúvida sobre o processo. Não? Não tem dúvida, pessoal? Não, beleza, então. Eu vou estar bem aqui se a galera não quiser falar no microfone, se não tiver afim, mas eu vou ficar bem aqui para conversar, tá bom? Mas como que a gente aplica isso? Nem todo produto ou serviço precisa desse engajamento, desse nível de engajamento. De vez em quando você pode fazer isso somente com e-mails, tem como você fazer a metodologia dentro do próprio aplicativo, tem como você fazer ela de diversas formas. Aí eu vou ficar por aqui. Tá bom, pessoal? Obrigado. É isso. Espero ver vocês aí na Campus depois. Valeu. Tchau.